E aí galera, hoje estamos falando aí de um filme muito bom aí, o Forza, não galera, não é o Forza não, o Forza não tem filme Granduísmo, de jogador a corredor, biografia e esporte, baseado em história real, John Madden Bowl, um adolescente talentoso, homicidado pelo videogame Granduísmo Que se transformou sua paixão em um objetivo real, e aqui tem o resto da história Sua paixão em um objetivo real, torna-se um piloto profissional de carro de corrida orientado por um ex-piloto frustrado e um ambicioso executivo do setor automotivo O trio enfrenta desafio por fim, compete para provar que o sonho pode se tornar realidade, combinando sequência de corrida em ritmo acelerado E aí galera, eu assisti esse filme aqui, achei esse filme um filme brilhante, emocionante, muito legal, muito cativante Eu assisti um filme, como assim, vamos dizer, um filme que é bom, legal e um emultivacional, né? Um filme multivacional que eu acho que ele tem toda essa pegada aí, daquele negócio de colocar você pra cima, né? Pra você ter esperança, pra você conseguir aquilo que você quer realmente, os seus sonhos É um filme muito bom, excelente, eu adorei É... 2 horas e... 20 mil filmes Da impressão que eu tava vendo uma corrida de Fórmula 1, de corrida de carro de verdade E eu torci de verdade, parecendo que a corrida é muito emocionante, muito boa Eu realmente, eu ouvi, analisei esse filme muito bem, achei esse filme ótimo Eu acho que a Prestige aí, né? É... Aí junto com a... Com a Sony aí, fez um grande filme Fez um filme excelente E esse filme é baseado nos fatos reais, né? É um filme que esse ator jovem aí, né? Que era um... Que jogava o simulador de videogame em casa Brincava, né? De simulador, acabou se tornando um piloto de verdade E a história é real Então é um filme muito bom, muito cativante Muito bom mesmo, realmente eu gostei muito desse filme Eu acho que pra mim foi um dos maiores filmes de corrida que eu já assisti até hoje, né? É tanto que eu não assisti muitos, mas até hoje eu acho que é um dos maiores que eu já assisti Eu assisti alguns, né? Alguns documentários, né? Um cargo do documentário já é diferente, né? Mas em filmes mesmo É... Fora aquele trovão do... 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 Do Tom Cruise, né? Que teve, é um filme muito bom também E teve outros filmes por aí Não tem muito filme de corrida É difícil ter muitos filmes, muitos, muitos filmes de corrida Mas esse filme foi ótimo, excelente Eles fizeram um bom trabalho nesse filme aí E em meu review desse filme aí Eu dou nota 10 Cara, não tem como eu dou uma nota 10 nesse filme Eu achei esse filme muito brilhante Muito sensacional Muito legal Muito bom mesmo Eu sei que... Nem Deus agradou todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo E claro que algumas pessoas não vão gostar Mas eu acabei gostando dele E achei esse filme excepcional Um filme... É... 100% emocionante Um filme que... Se for história realmente de um piloto de verdade Esse cara foi uma lenda E foi um motivo de glória e de vida E como no filme fala Ele é o verdadeiro Uma pessoa imortal Realmente A história dele tem que ser contada Pra sempre Que foi um grande piloto de Fórmula 1 Ou um grande piloto de corrida de carro, né? De carro E... E é um... Um exemplo pra ser seguido Então, galera É... Aqui eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Sobre esse filme aí Do Gran Turismo Então aqui Então vamos mostrar o elenco também, né? É... O elenco desse filme aqui Vamos lá Vamos aqui, né? Não passou Aí tem o moço do filme aqui É... Neil Brokamp Eu não gosto desse ator Acho que é o diretor É... O diretor do filme, né? O David Abel Que é o técnico do lado do garoto O Orlando Bloom, né? Que é o... O assistente, né? Que... É o cara que comanda tudo aí No filme aí É o... É o diretor de tudo aí No programa Yash Maderkin É... É o principal do filme aí O menino que faz a história real, né? Do... O ator lá Ele tá aqui Hiro Iyer É o... O cara que cria o Gran Turismo, né? Nele também tá nesse meio O Darren Barnett Também que é o segundo piloto aí Jerry Hornet A mãe dele Djimon Ronson É o pai dele E Joshua Stracovic É o piloto rival aí Daniel Pug Que é o irmão dele Aqui no caso Tá mostrando o nome Né? Pepe Barroso Niel Machia Nick Parma Thomas Crutchen Que é o... É o dono da corrida lá Do mal, né? Da capa, né? Aqui Tocabe Sadao Ueda Guai Ong E Jamie Kenner Que são os piloto aqui Ross Cone Que são os... Os mecânicos aqui Não sei se vocês são aí Heart Dunder É É isso aí Então Esse eu lendo do filme aí Mais um famoso mesmo É o Thomas Krishna, né? O... O Digimon Com som E o... Aqui já o Archer, né? Marikei O Ando, Blum Judeu e Arvo Aí são São os principais São os atores mais conhecidos Que todo mundo conhece Né? Então, galera Se esse filme aí Você gostou realmente Deu a nota E inscreva-se No... Deu... Se eu não comentário Se você já teve uma experiência Assim De assistir um filme E sentir aquela emoção E também Se vocês É Quisendo dar uma ajuda No meu canal aí Chegar os mil inscritos Busca os mil inscritos Deixa o seu like E inscreva-se No meu canal Aí Um sonho Chegar mil inscritos Eu cheguei 350 Que sabe Se 300 e pouco Não pode chegar A mil É só vocês Que podem me ajudar Mais ninguém E vocês E Deus Muito obrigado Aí pelo análise Do vídeo Aí Muito importante Aí pela análise Do vídeo Mais uma vez Aí Até a próxima Vídeo Que eu vou fazer Eu não sei Qual filme Que eu vou assistir Aí Eu vou fazer Outra análise Aqui Valeu galera Hoje vou ter um vídeo Aí Visor azul Se vocês puderem Assistir também E valeu Um abraço Fui É nóis Tchau 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 Tchau